Nós vamos abrir essa edição chamando a atenção do Alto Comando de Segurança Pública diante do alto índice de criminalidade no interior do estado. Um homem de 49 anos foi assassinado com 11 golpes de faca. O crime aconteceu num assentamento rural no município de Pochorel. O Derlan Silva foi até o local e tem os detalhes. Venha, Derlan! Aqui na localidade o crime aconteceu na principal avenida desse bairro. A equipe da Politec veio até o local para poder fazer as primeiras investigações, fazer a identificação do corpo e qual seria também o motivo dessa morte. A princípio o corpo está apenas de uma cama. Há perfurações, mas não sabe de fato quais são essas perfurações. Se são a de arma banca ou até mesmo tiro. Mas a equipe da Politec vai fazer as primeiras averiguações, as primeiras investigações para saber o real motivo desta morte. Também ainda não foi identificado o corpo da vítima. A rigidez cadavérica indica que a morte tinha ocorrido entre 6 a 8 horas anteriormente à nossa chegada aqui. Significa que foi provavelmente pela madrugada ainda? É, pela madrugada, começo da manhã. Quantas perfurações a equipe da Politec pôde constatar nesse corpo? Aqui no local foram constatadas em torno de 11 perfurações. Todas elas em locais vitais? É na região torácica. Quais seriam as primeiras informações referentes a esse crime? Ou por enquanto não tem como falar nada, porque ainda há de se investigar tudo isso? A investigação ainda vai ocorrer, a Polícia Civil vai realizar as diligências. Nosso trabalho ainda vai ser concluído no ML ainda com o estudo do cadáver. E nesse momento a gente não pode dar mais informações. O corpo da vítima já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por maiores perícias. Nós conseguimos a identificação do mesmo. Trata-se de Ivo Fidelis da Silva, de 49 anos de idade. Segundo informações, ele morava nesta casa ainda de favor. Não dá ainda para ter aí a preliminar do que e por que aconteceu esse crime. Fica por conta da Polícia Civil fazer as investigações. Fica por conta da Polícia Civil. Fica por conta da Polícia Civil. Fica por conta da Polícia Civil.